Olá, eu sou Spencer e Nova Pus News está no ar. Hoje é 8 de outubro de 2022 com notícias sobre o MCTI e postagens disponibilizadas na internet entre 19 e 23 de setembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis. Ah, você já está inscrito? Então, massa. Muito obrigado pela força. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Toda semana, mais de uma dezena de novos vídeos em nosso canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 19 de setembro, em Paris, MCTI participa do 73º Congresso Internacional Astronáutico, IAC. E 22 de setembro, MCTI apresenta resultados do programa MCTI Futuro. Todas as postagens de hoje são originárias do portal do MCTI. Vamos a elas. Primeira postagem de hoje, 19 de setembro de 2022. Em Paris, MCTI participa do 73º Congresso Internacional Astronáutico, IAC. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações participou de 18 a 22 de setembro em Paris, França, do 73º Congresso Internacional de Astronáutica, IAC. Representaram a pasta no evento, o secretário-executivo e o presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, autarquia vinculada ao MCTI. O congresso ocorre anualmente, organizado pela Federação Astronáutica Internacional, IAF, e reúne entidades governamentais, empresas, cientistas e estudantes para fomentar o diálogo no setor aeroespacial. Segundo a postagem de hoje, é de 20 de setembro de 2022, a pesquisa que apontou 90% dos domicílios com acesso à internet tem participação do MCTI. O módulo Tecnologia de Informação e Comunicação, TIC, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostrou que 90% dos domicílios do país contaram com acesso à internet em 2021, uma alta de 6 pontos percentuais em comparação a 2019. Último ano da pesquisa. O levantamento apontou também aumento no acesso a redes na área rural, de 57,8% dos lares para 74,4%. Na área urbana, os números subiram de 81,1% a 92,3%. Terceira postagem de hoje, 21 de setembro de 2022, com foco na transformação digital, MCTI promove evento Teias de Inovação em Goiânia, no estado de Goiás. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, promoveu na quarta-feira 21, o evento Teias da Inovação, que reúne participantes dos ecossistemas de inovação local na cidade de Goiânia, Goiás. Com o tema da transformação digital, como propulsora do desenvolvimento econômico e social, o evento discutiu a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, e como essas tecnologias de futuro vão impactar as organizações e as nossas vidas em um futuro não muito distante. Quarta postagem de hoje, 21 de setembro de 2022, o MCTI participa de reunião com o presidente do Instituto Mocamo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e o diretor de Promoção e Difusão da Ciência, do MCTI, participaram de uma reunião com o presidente do Movimento Científico da Amazônia, Mocamo, na quarta-feira 21 de setembro, em Brasília. No encontro, foram discutidas formas de incentivo para a ciência na Amazônia, assim como a promoção de tecnologias sociais para tratamentos de água em escolas e comunidades sem água potável, a bioeconomia e o desenvolvimento de tecnologias que gerem valor aos produtos da região. A quinta postagem de hoje é de 22 de setembro de 2022 e primeira reunião da Rede Oceano Sem Plástico, MCTI, apresenta a Estratégia para a Ciência Oceânica e Debates e Integração de Iniciativas de Pesquisa. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, realizou nesta semana, no dia 20 de setembro, a primeira reunião do Comitê de Especialistas da Rede Oceano Sem Plástico, MCTI. O grupo é composto por 25 especialistas, entre membros e cientistas convidados. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, CPF, do MCTI. Secretaria executiva do comitê exercida pela Coordenação Geral de Ciência para Oceano, Antártica e Geossciências, do MCTI. Sexta postagem de hoje é de 22 de setembro de 2022. O MCTI apresenta resultados do programa MCTI Futuro. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, participou na quarta-feira 22 da cerimônia de apresentação dos resultados do programa MCTI Futuro, Futuro do Trabalho, Trabalho do Futuro, realizado no campo de Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, em todas as regiões do país. O programa formou até o momento 13.804 alunos e a expectativa é capacitar 75 mil alunos na área de tecnologias digitais e estratégicas, com investimento de mais de 227 milhões de reais. Sétima postagem de hoje é de 22 de setembro de 2022. Com foco na Amazônia, MCTI fortalece o primeiro Fórum Nacional, CONSECT e CONFAP, em Porto Velho, Rondônia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, participou na quinta-feira 22 da programação do primeiro Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CTI, CONSECT, e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. O Fórum que aconteceu até sexta-feira 23 reuniu presidentes e representantes das 27 Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, FAP, secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, representantes do MCTI, de entidades e agências federais de fomento à ciência, tecnologia e inovação. A oitava e última postagem do informativo é de 23 de setembro de 2022. MCTI realizará a oficina Caça Asteroides Online. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, realizou na segunda-feira, perdão, 26, das 18h às 20h, a oficina Caça Asteroides Online, transmitida pelas redes sociais do MCTI. O evento é uma atividade complementar do Programa de Mentoria da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que faz parte do Programa do Oficílio Brasil. O Caça Asteroides MCTI é um programa em parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o International Astronomical Church Collaboration, IASC, da NASA. Também conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CMPT. Essas foram as postagens de hoje do Informativo e Novo Apoio News sobre o MCTI. Espero contar contigo nas próximas apresentações. Muito obrigado e até breve. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao conteúdo integral estão listados na descrição deste vídeo, logo abaixo. Se ainda não fez, mais uma vez, preste, inscreva-se no canal do YouTube. Rápido e grátis. Aproveita também. Aperta o sininho de notificações, curtindo os vídeos que gostar e compartilhando-os em suas redes sociais. Tudo isso, como já disse, é cátice, mas também só faça se puder e quiser. Espero sua crítica e sugestões que tendem de importância para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Paz e saúde para todos. Obrigado. Obrigado.